Bora aí galera Chegando aqui no local Charles River Vamos ver o que dá pra brincar Turma chegando aí Que é mó da hora o lugar O tempo tá escuro Mas nós vamos bater uma linha aí pra ver Tá ventando hoje muito Vamos lá pra ver o que dá A gente desce aí no caminhozinho aí Ó o bichão aí Tem que ser um canhaque pequeno Pelo porte do carro E aí tem o suporte Pra não pegar aí nada Protege o carro De boa Mas aí é isso Vamos lá turma E aí vamos aí turma Lugar da Da descida Bem tranquilo aqui Bem bonito A gente vai Subir um pouco o rio Contra a corrente Mas tá tranquilo também Claro que eu Esqueci o remo né Vou ter que lá buscar Mas faz parte Vamos lá então Uma hora e meia depois Vem pegar o remo Não sei nem onde tá Ah e o colete Pra depois eu voltar Descendo E ver o que que dá Mas eu tô louco Pra dar umas batidas Nesses cantos aqui Cara Tá muito bonito Aqui Que show aqui hein galera Que bonito cara Tá muito top Aqui Vamos lá né Vou pegar umas Uns tambora aqui Pra dar uma batida Nesses cantos Cara Tá muito bom Vamos pegar uns mesmos Hoje Grandaço Vou pegar uns besos Hoje maneiro De grande Vamos aí turma Boa aí Esse aqui é talal A gente vai ver O que que dá Tá chegando hein Quase chegando Esse aqui é Nova Green Tiger Big Game Vamos lá testar Pra ver o que que dá É galera Primeiro do dia É uma Uma tilapia Estilo parece uma tilapia Sei lá se parece Estranha Estranha Mas vão pegar mais Né não Primeira do dia Segunda né Que a primeira escapou Também É isso Vamos lá Vamos soltar A bichinha O povão tá aí Ó Aqui ainda Vamos começar daqui a pouquinho E aí turma Acho que tá na hora De dar umas batidas Hein Acho que eu vou começar A dar umas Batidas aqui Pra ver Porque tá bem bonito Tá ventando demais Galera Ventando demais Achando que vai bater Um chuvão Vai me pegar no meio Da Da bancada Mas tá bom Vamos mais uns Mais uns minutos Pra frente Vamos ver O que que dá Olha esse filho da mãe Aí ó É o famoso Black bass Bem grandinho Já ó Vou pegar ele aqui Pra não escapar Perigo de escapar Calma rapaz Vai escapar Vai escapar Claro que vai escapar Né Móris Calma Calma Tá noção na boquinha Filho da mãe Filho da mãe Tá na mão Como diz o Baca Tá na mão Vamos só Que vai estar na mão Da daqui a pouco Só uma rabelinha Olha só Só o Black Brasileiro Na verdade Ele é americano Né Black bass Primo longe Do 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 Kunaré Calma 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 Relax Vou te soltar Não tem problema Tô te mandando aqui Pra galera Eu vou te soltar Pronto 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 Vai embora Vai 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 Tchau Obrigado Vou pegar mais um aí Pronto 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 Legenda Adriana Zanotto